Tomou posse nesta quarta-feira um novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Figueiredo assume o Ministério das Relações Exteriores no lugar de Antônio Patriota, que vai assumir o cargo de representante do Brasil nas Nações Unidas. Em discurso, o Patriota falou sobre o fortalecimento da política externa brasileira nos últimos anos. De janeiro de 2011 a julho de 2013, Vossa Excelência realizou 37 viagens ao exterior, No mesmo período, o Brasil recebeu 48 visitas de chefes de Estado e de governos estrangeiros. Como ministro das Relações Exteriores, até julho de 2013, participei de mais de 180 atividades no exterior, entre visitas bilaterais, eventos multilaterais, o acompanhamento de Vossa Excelência. Durante os dois últimos anos e meio, o Brasil foi visitado por chanceleres estrangeiros em 91 ocasiões. São números contundentes que expressam o novo padrão de inserção internacional do Brasil. O novo chanceler ingressou no Itamaraty em 1980. Iniciou a carreira nas Nações Unidas como diplomata assistente. Luiz Alberto Figueiredo representou o Brasil em diversas reuniões internacionais sobre mudanças climáticas. O embaixador ainda chefiou as negociações da Rio+, em 2020, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho do ano passado, no Rio de Janeiro. Assumo também a responsabilidade, com o espírito de colaborar para a consecução das diretrizes do governo da presidenta Dilma Rousseff, que tem privilegiado o crescimento econômico, com inclusão social e proteção ambiental, como objetivos primordiais. Crescer, incluir e proteger. A presidenta Dilma Rousseff deu boas-vindas ao novo ministro das Relações Exteriores e ainda relembrou os trabalhos conjuntos com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo durante a COP15, a Conferência do Clima, em 2009, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, e também a Rio+, em junho do ano passado. A presidenta reforçou também que o Brasil mantém relações de respeito democrático com os vizinhos sul-americanos e boa convivência com os países integrantes do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil acredita no multilateralismo como única forma eficiente e perene de produzir consensos estáveis em âmbito internacional, de construir harmonia, onde há só a guerra e os conflitos. Foi assim que viemos conquistando o respeito do mundo.